Música Olá, estamos aqui com mais um quadro Dicas é o Bicho e hoje eu vou entrevistar a doutora Maria Roberta Cantarelli Ela é fonodióloga e coordenadora do Centro de Fonodiologia e Ecoterapia do Projeto Movimento Olá Roberta, fala um pouquinho pra gente o que é a ecoterapia Ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma visão interdisciplinar na reabilitação, no convívio do dia a dia e também nessa iniciação ao esporte Nosso Centro de Fonodiologia e Ecoterapia Projeto Movimento é filiado pela ANDI Brasil Associação Nacional de Ecoterapia e a qual a gente tem maior respeito e mantemos aí 10 anos de tradição Fala pra gente agora como é que é feito esse trabalho Nosso trabalho aqui ele é desenvolvido às terças e sextas-feiras na Fazenda São Bento, quilômetro 4, Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos E nós temos aqui pessoas que vêm nos procurar, vêm conhecer nosso trabalho aonde os interessados poderão ter o seu dia e horário marcado E qual a importância, Roberta, desse contato entre o homem e o animal E quais os benefícios dessa relação? Contato com o cavalo é um contato ímpar, porque é um animal de grande porte embora tenha movimentos e também um comportamento previsível e dócil Por isso as pessoas procuram essa relação, porque de alguma maneira vão estar vencendo algumas barreiras, alguns medos, alguns receios na sua própria vida E aqui a gente estimula, da terapia ao esporte E fala pra gente agora, se existe algum trabalho na área de ajudar as crianças carentes Sim, o nosso projeto, nós temos aí uma parcela voltada pra filantropia Então são pessoas carentes, nós já temos aí uma fila de espera por volta de 30 pessoas que aguardam empresários ou pessoas que queiram nos ajudar O Inri, ele faz tratamento há mais ou menos 3 anos O benefício é que tá ajudando bastante ele a firmar o pescocinho, né As costinhas, tá firmando bem em casa, deixa ele sentadinho Por causa da ecoterapia Ajuda muito a ecoterapia pra ele Adotando essa criança, vocês poderão estar ajudando no tratamento e na reabilitação e uma melhor qualidade de vida pra elas Ok, obrigada Roberta pela entrevista E a gente fica aqui com mais uma Dica é o Bicho E aguardo vocês na próxima semana E a gente fica aqui com mais uma Dica é o Bicho